Olá, seja bem-vindo ao Audiobook da Morgan. A leitura de hoje é a continuação do capítulo 25 do livro Ensaios por Montaigne. Mas antes de começarmos essa leitura, eu vou pedir para que você se inscreva no meu canal e ative o sininho das notificações. Continuação do capítulo 25 Nossa criança é bem mais apressada. Deve à instrução escolar apenas os primeiros 15 ou 16 anos de sua vida. O restante é devido à ação. Empreguemos este tempo tão curto em ensinamentos necessários. Retirai todas essas sutilezas espinhosas da dialética. São abusos de que nossa vida não pode se beneficiar. Tomai os simples discursos da filosofia, saber escolhê-los e tratá-los com propriedade. São mais fáceis de compreender do que um conto de Bocaccio. Uma criança é capaz disso logo que deixar a ama de leite, muito mais do que aprender a ler ou escrever. A filosofia tem palavras para o nascimento dos homens, bem como para sua desciplicitude. Sou da opinião de Plutarco, de que Aristóteles não ocupou tanto seu grande discípulo como o artifício de compor-se logismos, ou com os princípios de geometria, quanto ensinando-lhes os bons preceitos sobre valentia, bravura, magnimidade e temperança. E a segurança de nada temer. E com essa munição, enviou-o ainda criança para subjugar o império do mundo com apenas 30 mil homens de infantaria, 4 mil cavalos e 42 mil escudos. As outras artes e ciências, dizia ele, Alexandre as honrava bem e louvava-lhes a excelência e a engenhosidade, mas apesar do prazer que nelas encontrava, não era de se deixar atormar pela afetação de querer exercê-las. Fixai-vos, jovens e velhos, uma regra firme para vosso espírito, um viático para as misérias da idade encarnecida. É o que dizia Epicuro no começo da sua carta a Meniceu. Nem o mais jovem se recuse a filosofar, nem o mais velho se canse disso. Quem faz outra coisa, parece dizer, ou que ainda não é o momento de viver alegremente, ou que já não é mais o momento. Por tudo isso, não quero que aprisionem esse rapaz. Não quero que o abandonem à cólera e ao humor melancólico de um furioso mestre escola. Não quero corromper seu espírito, mantendo-o na tortura e no trabalho. A moda dos outros, 14 ou 15 horas por dia, como um carregador. Tampouco acharei bom quando, por alguma complexão solitária e melancólica, ouvirem dado a uma aplicação desmesurada ao estudo dos livros, que a encoragem. Isso os torna ineptos ao convívio social e os afasta de melhores ocupações. E quantos homens vi, em meu tempo, embrutecidos por temerária avidez de ciência? Carnédias ficou tão desvairado que não teve mais tempo para cortar a barba e as unhas. Nem quero estragar a nobreza de seus costumes pela incivilidade e barbárie dos outros. A sabedoria francesa antigamente era considerada proverbial, por ser uma sabedoria que começava na hora certa, mas tinha pouca constância. Na verdade, ainda vemos que não há nada tão nobre como a criança pequena na França, mas geralmente elas não correspondem às esperanças suscitadas, e os homens feitos não demonstram excelência alguma. Ouvi dizer por pessoas de entendimento que esses colégios, para onde são enviados, que existem em profissão, embrutece-nas assim. Para o nosso aluno, um gabinete, um jardim, a mesa e a cama, a solidão, a companhia, a manhã e a tarde. Quando Sócrates, o orador, foi solicitado a falar de sua arte em um festim, todos acharam que teve razão ao responder. Agora não é o momento daquilo que sei fazer, e aquilo de que agora é o momento, não o sei fazer. Pois apresentar arengas e discussões de retórica a um grupo reunido para rir e bem comer seria misturar coisas de péssima concordância. E o mesmo se poderia dizer de todas as outras ciências, mas quanto à filosofia, na parte em que trata do homem e de seus deveres e ofícios, foi opinião comum de todos os sábios que, pela suavidade de sua conversação, não devia ser recusada nos festins nem nos jogos. E Platão, tendo-a convidado para seu banquete, vemos como ela entretém a assistência de maneira agradável, ajustada à hora e ao local, mesmo com seus temas mais altos e mais salutares. Ela é útil igual aos pobres e aos ricos, e se negligenciarem, prejudicará igualmente as crianças e aos velhos. Assim, sem dúvida, ele descansará menos do que outros. Mas assim como os passos que damos ao passear por uma galeria, apesar de três vezes mais numerosos, não nos cansam como os que damos em alguns trajetos determinados. Assim também nossa lição, acontecendo como que, por acaso, sem obrigação de tempo e lugar, e mesclando-se a todas as nossas ações, passará-se em se fazer sentir. Os próprios jogos e exercícios serão uma boa parte do estudo, a corrida, a luta, a música, a dança, a caça, o manejo dos cavalos e das armas. Quero que a boa conduta externa e a civilidade e a disposição da personalidade se moldem junto com a alma. Não é uma alma, não é um corpo que formamos, é um homem. Não se deve separá-los. E, como diz Platão, não se deve formar um sem o outro, mas conduzi-los por igual, como uma parelha de cavalos atrelados ao mesmo timão. E, ao ouvi-lo, não parece ele atribuir mais tempo e solicitude aos exercícios do corpo, considerando que o espírito se exercita ao mesmo tempo e não o contrário? De resto, essa educação deve ser conduzida com uma severa doçura e não com uma efeita. Se você gostou dessa leitura, curta esse vídeo e deixe seus comentários abaixo. Vou deixar aqui para vocês, na tela final, a playlist com a continuação desse capítulo. Eu vejo você no próximo vídeo. Até mais! Tchau!